Ferry, dirigido por Cecília van Heiden. Ferry Bormann é um impiedoso membro de um cartel de drogas quando seu chefe o manda de volta à sua região natal para se vingar após o seu filho ser barulhado e ficar gravemente internado no hospital. Só que nessa busca por vingança ele acaba se apaixonando e descobre que o irmão da amada é um dos responsáveis pelo atentado e aí dois mundos colidem. A lealdade, a amizade vai falar mais alto ou o amor? Aí tem a questão dessa préquel de uma série que ainda não vi. Vou explicar agora para vocês. O personagem de Frank no filme é inspirado no gangster holandês da vida real, Janus van Heisenberg. O filme é um spin-off da conhecida série de drama policial da Netflix, Operação Ecstasy, que foi um sucesso na Holanda. É um típico filme de gangster, mas não precisa você conhecer a série que nem eu para entender o filme. Ele funciona por si só. É um ponto de vista de um capanga que faz o serviço sujo e também nutre uma lealdade pelo seu senhor, pelo que lhe dá condições de ser alguém, de ser visto, porque isso aí é bem explicado no início. Ele era um pai de quando era criança e aprendeu, na base das dificuldades e da vida, a sobreviver e intimidar as pessoas. Então, isso é bem estabelecido. E o filme vai ali nesse tom meio que poderoso chefão, intercalando com o momento que ele conhece a sua amada e fica tipo um filme de romance. Pode ser que você não goste, mas eu gostei bastante dessa parte. Os diálogos são bem construídos, os dois atores têm química e tudo aí funciona. A fotografia muda quando ele está com ela e quando ele precisa voltar para o mundo do crime, resolver essas pendências, essa busca, essa caçada para encontrar os responsáveis pelo atentado. E também mostra como funciona esse ramo das drogas, a venda, o tráfico, quem é envolvido, aquelas coisas de gente, paranoia, se tem alguém te seguindo, se a pessoa é confiável. Mas aqui muito da parte de lealdade, de gratidão, de amor, é muito envolvida aqui nessa questão quando o Ferri decide não matar o irmão dela. O que pode acontecer? E isso é interessante porque vai numa crescente. A gente acompanha ele com ela, mas o cerco vai se fechando. Outros capangas do seu chefe desconfiam dele. E aí, como é que ele vai sair dessa? O que ele pode dizer para o homem que praticamente é um pai para ele também ver como um filho? Questões de conduta, gratidão, amizade, drama familiar, violência doméstica, doença. E sim, os acontecimentos são retratados de forma real. A violência, o sangue joga ali também, tiros, não é a gravar todo o tempo, mas as cenas são pontuais. O que deixa a gente bem para respirar alguns momentos da trama. E acompanhamos ali principalmente a relação com a irmã e com esse mundo que ele se colocou, porque muita coisa muda, a personalidade muda. Precisamos às vezes tomar decisões difíceis. Como eu disse, quem não acompanha a série não vai ficar perdido aqui. O enredo é bem simples, deixa você ver se interessado, você quer ver o final daquilo ali, embora deva ter várias referências à série. Eu não peguei nenhuma porque eu não conheço a série, eu pretendo assistir. Básico para entender todo esse império desse vilão, não sei se esse cara é um vilão, acredito que sim, mas é bem legal de ver. Não tem tiroteios, sangue, pode ficar tranquilo, é pontual como eu falei. Ele ajuda na narrativa, porque é um mundo de violência e de morte. Mas a parte do Ferri conhecendo a sua amada e vivendo um romance, é chato se você não mergulhar muito. Vai depender muito do seu estado de humor, porque também fica um bom tempo só focado nisso. Mas eu garanto que o filme oferece depois um prato bem legal para quem curte esse gênero. E não tem exageros, não é nada forçado, nada piegas. Os diálogos entre eles são bons, mas a química entre os dois funciona e fica bem legal. Se tornam aí um casal de criminosos que a gente gosta, vamos dizer assim. O Frank Lammers, eu gostei dele, ele vai quebrando esses estereótipos ali, que o mafioso tem que ser bonitão, charmoso. É interessante, ele tem os momentos dele ali, é carregando um trauma da infância, que o pai era agressivo, então funciona. E ele dá também um certo charme. É interessante de ver, ele tem momentos ali que precisa tomar uma decisão, ele tá incomodado com o que ele descobre e até o derradeiro momento em que ele precisa confrontar o seu pai, a pessoa que ele mais ama, que ele mais considera, que deu razão para ele viver, deu condições. Então é interessante ver no final como que ele usa das artimanhas para se safar e aí se tornar aí o rei do crime, sei lá, deve se tornar na série. Como eu nunca vi, estou falando aqui devagando apenas. E eu gostei da Elize Chape. Ela começa ali de uma maneira, como eu falei, de negócio de violência doméstica e aos poucos eles vão ficando amigos. É interessante, funciona, eu gostei bastante também. Mas eu gostei também da Monique Hendrix, que faz a irmã do Ferri. Ela tem uma doença, há uma tensão aí entre os dois, algumas coisas do passado. As cenas dele são boas e até emocionantes. Os dois mandou muito bem. Ferri, se você não conhece a série Operação Exorcist, não se preocupe, você não vai ficar perdido. Mas eu, como vou fazer isso, também sugiro você que vá ver a série também, porque uma coisa complementa a outra. Então vale a pena dar uma conferida. É um filme de gangster. Quem gosta do gênero vai gostar também. É isso aí. Tem boas atuações, bons personagens. A direção também mantém uma coisa ali simples. Mas vale muito para conhecer a história desse grande mafioso aí, esse traficante. Enfim. É isso, pessoal. Comenta aí o que você achou de Ferri. Se eu falei o nome certo, tá errado? Não sei. Não se esqueça de se inscrever no canal, comenta o que você achou, curte o vídeo e também deixe sugestões aí embaixo para eu estar falando de outros filmes e séries que eu estou trazendo aqui para vocês. Ative o sininho para não perder nada. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui do lado. Minhas redes sociais aqui. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fui. Tchau, tchau.